Eita, esqueci de tirar a linha de mim. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Flamer Games TV. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, não deixe de dar seu like, ative o sininho de notificações. Você sempre será avisado quando o vídeo virar o ar, principalmente quando é Pokémon TCG. E... Tá, eu não tinha esquecido do logo, mas faz parte. E aí, galerinha, estamos aqui com o unboxing de... Pokémon, Pikachu, GX e EGX. Muito massa aí, muito bonitinha aí essa box, eu ainda não tinha pego. E tá aí pra vocês. Ela não cabe na tela toda aí, mas... Gora demais. E... E a partir de trás dela. Então é muito bom ser amigo do Pokémon, que todo mundo conhece. Bababá. Liv, se obterá versões do grau de GX, Pikachu, GX e VGX, que são grandes amigos durante batalhas. E aí, tá mostrando que vem ali o selo de certificação e a imagem muito bonita aí dos dois. Muito massa, então. E... Vamos já abrir, mano. Olha que massa, mano. Muito bonitinha essa imagem aí do Pikachu, mano. Com... Hopp. É Hopp, né? Que tá aqui, né? E o Dolph, também. Ó. Vai vendo que ainda lembro. Isso aí. Vamos abrir aqui, então. Ó. 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 E realmente a caixa aqui pra mim, mano, é o menu importante aqui, apesar de ser muito bonita, muito massa. Mais... Mais... Aqui, aqui, a parte de trás, que tem uma galerinha, ó. A parte de trás, pra vocês verem, a parte da frente. Vamos trazendo aqui, para, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, que acho lindo ali. Muito mal... Ó. Eu sou muito zezão, véi. Na moral. Colocar outra camerazinha ali, burrão. Lembra? Vamos... Vamos pra ali, ó. Muito massa. Muito massa mesmo. Aqui, a falta de coordenação aqui tá, ó, tá, ó, sim. Tá lá. Vou tirar as cartinhas aqui, já. Já mostro pra vocês aí, galerinha. Só vou destacar aí, primeiro. Então, tá aqui a cartona grandona ali do Pikachu. Muito bonito, ó. É muito grande essa carta. Tô maluco. Poderia mandar outra, mas essa carta ainda é muito bonita, né? Então... É isso aí. Galerinha, aqui estão as quatro aí de que vieram. Vou mostrar pra vocês ali, então, ó. O Yves, muito lindo esse Yves. Muito lindo. Arte muito bem montada. Esse Yveszinho aí também, ó. Carlinho disparado. Joga uma moeda, tá, sai coroa. Já tá causando 30 anos pra cada cara. Tipo um Rollout. Rollout. Né? Do game. Encontra um amigo. Joga uma moeda, sai caro. Procura um por um. Procura um subaralho. Reveio, coloca na sua onça. Limbaia o seu baralho. E os amiguinhos ali em cima. Coida, causa 20. Pikachu. GX. Agilidade. 160 de vida. Agilidade, causa 20. Uma moeda. Previndo a todos os efeitos de ataque. Incluindo dano. Causada de Pokémon durante a próxima vez de jogar. Investidor, levando, causa 150. Porque causa 30 de dano a si mesmo. E GX, causa destruidor, causa 100. E o Pokémon ativo do seu oponente agora está paralisado. Massa. Massa, massa. Causa 100, tá paralisado. Poderia ser outra coisa, né, mano? Porque a primeira, a anterior, ele causa 150. Apesar de levar 30, não, mas poderia causar 200. E aí paralisa, sei lá. E faltou criatividade, né? Mas, na minha opinião, beleza? Mas. Ive GX, uma vez durante a sua vez de jogar. Se tiver um Pokémon na sua mão que evolua de Ive. Pode colocar aquela carta sobre este Pokémon para evoluí-lo. É, então, evolui de Ive, né? Porque é um básico GX. Ou não, né? Pode colocar em cima daquele Ive. Ou não. Depende. Criatou o dano deste Pokémon antes de evoluir. Você não pode usar essa habilidade durante a sua primeira vez de jogar ou na rodada em que este Pokémon entrar em jogo. Impulso de corrida causa 100. Motivo de alegria de GX, que é o ataque de GX. Só pode usar um por partida, né? Coloque 3 cartas, apelite as cartas na sua mão. Isso aqui é massa, hein? Isso aí chama o jogo de volta. Causa 100 para 3, aí é osso, né? Mas 160 de vida e ainda tem que repassar o quê? Duas cartas para ir ao proponente. Tem melhores, né? Mas... Vamos aí. Eu não estou sendo patrocinado por eles aqui, ó, galera. Pela TNT, viu? Não estou sendo patrocinado. Só para lembrar vocês, viu? Simplesmente eu acabei comprando uma e acabou vindo isso daí. Galerinha, eu costumo fazer assim, ó. Alcançando mil inscritos no YouTube, eu começo a liberar os códigos de boa, beleza? Só que aí eu comecei a fazer um lance assim, tipo... Vindo cartar rara aqui nesses boosters, eu libero o código deles, beleza? E essa daqui é minha. Tá certo? Então vamos tentar fazer assim. Mas vale muito a pena aí, então, um incentivo aí para vocês comprarem essa box aí. Pelo Eevee, né? Pelo Pikachuzinho ali também. Então, muito massa. Então, temos aqui, ó. Boosters. Espada e Escudo. Pelos boosters, né? Pelo método alto, né? Reinado, arrepiência, evolução, celebrações. Daqui a pouco, união. Não vale a pena. Pelos boosters não vale a pena. Então, às vezes, compensa mais comprar as cartas folos. Mas, depende ali, né? Pela vibe e tal. Então, temos aqui, três, seis, oito boosters. Vamos abrir cada uma. Vem seis. Vindo carta rara, eu libero o código, beleza? Estão vindo carta rara, eu libero o código e bora lá. Libero o código do músico, eu abri, hein? Rara assim, tipo, vive, mags, beleza? Ou rara que eu, seja um pokémon que eu curto, né? Lugeta, Floson, Agron. Vocês podem ver esses vídeos anteriores, eu acabei liberando. Aqui veio um Agron, mano. Então, eu liberei aí. Eu usaria no meu time ali, né? Das versõezinhas. É o que eu mais curto na real. Baltoi. Ataque tiratório que eu usa vinte. Mano, esse pokémon é muito... E a mask? E a mask é a evolução dele, não é? Ou não? Ou estou confundindo? Ou é o... Eu acho que é o Dusk Noir. Acho que isso é o Dusklops evoluir. Ele evolui para Dusklops, que evolui para Dusk Noir nas versões mais novas, né? Mas... Massa, massa. Ataque tiratório que eu usa vinte. Bulu. Setenta de vida. Dez. Cinquenta. Jyotik. Cinquenta de vida. Baki que eu usa dez. Reboot. Chute que eu usa vinte ou cinquenta. Fiquinho. Ô, louco, mano. Faz muito tempo que eu não vejo esse pokémon aí no TCG, na moral. Trismo é descarte uma energia do pokémon pra cada cara. Ô, louco. Tipo, nossa. Não tem como você não descartar muito. Porque são três chances pra descartar. Perfurar pra fazer cinquenta. Muito massa esse Kimmy. Recuo. Ah. Tinha que ter um defeito, né? Que o Recuo é pra dois. Deveria ser um Recuo pra um. Mas tudo bem. Therotorn. Cento e trinta. É um pokémon reverse solo. E é uma incomum aqui, que nem vocês estão vendo aqui. Então, o códigozinho dessa vez. Fica comigo. É o Therotorn de cento e trinta. Tá em cada tripla. Trinta vezes. Joga três moedas. Já tá causando trinta de dano pra cada cara. Tá vendo? É energético. Causa sense. Você pode remover todas as energias desse pokémon. Pra cada um dos pokémons do banco. Mas. Eu já tinha essa carta, mas. Tamo aí, né? Tamo aí. Bora lá. Mais um. Desamacenta. Meu Switch não chega. Dá vontade de sua prece, mas. Rock D. Syslipe. Causa dez e cinquenta. Pokémon básico. Snow. Ariete. Causa dez. Cinquenta de vida. Liga. Liga uma energia básica das suas mãos. Mãos do banco. Ritmon League. Olha que saudade desse pokémon. Usei muito, mano. Eu usei que eu usava mais o Ritmon Chain, né? No Pokémon Blue. E. No outro ali eu. Não cheguei a usar o Ritmon top, mas o Ritmon League é muito massa. Meu amigo, meu amigo, usava bastante aqui na versão Red. Eu usava o último Tiana Blue, né? Mas. Se ele tiver no banco, você já tá causando 80 de dano a mais. 120 de vida. Viseal. Noventa de vida. Tudo morreu. Ritmon 30. Um double Ritmon 40. Ok. Códigozinho. Ok. Não veio a área. Então. Tamo aí. Fez só uma Reverse Ball. Duas, né? Até agora. Não demos sorte na versão. Ventino. Summa de calda 30. 60 de vida. Subble. 70. Plancada 10. Revolver d'água 20. Light Bug. Potion. Cura 30. Antigamente usava... Ô, louco. O Ritmon Chain. Antigamente curava 20, mano. Se não vocês não jogavam naquela época, mas... As poçõezinhas curavam 20. E Ritmon, se tiver no seu banco, já tá com a outra 20. Não há mais. Que massa. E cruzado, veloz, 60. Pra duas. Pokémon básico. Muito bonito, né, mano? Ó o Ritmon ali. Poderia ter, mano, uma coordenação ali. E Ritmon... E Ritmon top ali no... E Tarog ali no... Sei lá. Deve eu inventar ali mais um ataquezinho. Mas é isso. Conectar causa 10. Potonete. É a nossa... Reverse Olo ali da vez. Adoro o Ritmon, adoro mesmo. Bom. Zessian... Vou ser dele. Shuto. Shuto. 80 de vida. 30. Revolver de algo, 50. Globopos. Scroop. Vale de pescar comum. Vai, Tchum. Ó, que massa. Para. Soco doloroso causa 40. Deve doer mesmo, hein, mano? Mas a... A... Bada dele deve doer muito mais. Não, não porque, né, mano? Mas, pô... Tamanho do rabê. Tamanho do braço. Então, soco é 40. Não tem muita envergadura assim. Não dá um soco. Enquanto a rabada tem envergadura demais. Mas, beleza. Supersônico causa 120. 130 de vida. Muito massa. Esse... Pokémon. Uma cartinha rara aí. Tá bom, hein? De ultra rara estamos magros. Nenhum. Até então. Até então. Temos mais 4 Shins. Rookie. Subble. Ihorn. Doce raro. Ultra lan. No final de cada turno, se o Pokémon ao qual tá ligado. E se eu parar de todas as condições especiais, se você ficar nessa carta. É massa. Tipo uma berry, né? Que fun. Sente vida. Joga uma mais, sai. Parece que tá causando 20 danos a mais. Massa, massa. Mais uma diversinha. Um gostorzinho, né? Rosélia. Paral-7. A gente pegou a evolução dele, né? Fever Torn. Frabby. Ó. Solve Spy. Não. Ô louco. Não que tal, ué. Quanto tempo que eu não vejo esse Pokémon. A rarinha, hein? Adoro ele, mano. Ataque Asa 40. Ele vai pra longe. Colheou os Pokémon dos Nukes Suponentes. Ele embaralha aquele Pokémon. Todas as cartas ligadas. E seguindo embaralha de Pokémon. Todas as cartas ligadas. Seu baralho. É. Ruim o ataque. Ruim. Mas. Ataque de Asa com as 40, 110 de vida. É. Não é um Pokémon. Um batedor. É um Pokémon controle, né? Controle ali de game, né? Mas. Bom. Como é um. Eu gosto do Noctaw. Tá aqui, ó. Galerinha pra vocês. Gosto bastante do Noctaw. Sem dúvidas. Faz parte. Ah. Também gosto. Ritmo. O Chandra. Não é rara. Não é. Não é. O ritmo ali do. É. É difícil vir uma outra rara. Então. Digza. Gondigaler. Gosto. Fler. Se cobra. Sai cobra. Então. Vântula. Linnunit. Galar. 100 de vida. Tá. No noturno. Troque. Este Pokémon por uns. Os Pokéons do Banco. Martelado. Colas 70. Gengler. 40. Descante a carta de cima do seu barão. Do seu oponente. Se por motivo do seu oponente. Já tiver algum contador de dano. Nele. Já tá. Causará 60 pontos de dano. A mais. Aí é bom, hein, mano. Causando até 150, cara. Muito bom, mano. Três energias. Muito top. Curtiu esse Gengler. E estamos no último boosterzinho. Do dia. Da noite. No caso, pra mim. Um dia pra vocês. Não sei. Olá pros Vimax ali. Vimax. Mial de Galer. Size Pad. Lulu. Bida. Uma parte de energia mais famoso. Ficamos o banco. Rebel. E. Blypan. Nossa. Nenhuma outra rara. Ou tristeza do caramba. É isso aí. Tá aqui as cartinhas pra vocês. Se eu passei muito rápido. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido aí. E. Deixei pra vocês a. A carta grande aí. Que pra mim poderia ser outra aí, né. Pra mim poderiam ser mais. Três boosters aí. Tirar essa carta. Eu realmente não uso, né. Mas. Tudo bem. Se fosse um Typhlos. Ou um Lug. Até que. Ia ser massa usar. Mas. Tá aí. Pra enfeitar o quarto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto. Um grande abraço. E. Não esquece de deixar o like aí, mano. Divulgar. Compartilhar. Vai ajudar bastante no crescimento do canal. Tamo junto aí. Um abraço. É nóis.